E fala galera do YouTube, e hoje galera, eu traquei aqui a mais um vídeo, e hoje galera, eu traquei um vídeo aqui, abrindo os melhores baús aqui do jogo galera, pra vocês verem que tem um baú mágico, né, e tem mais um baú do clã galera, e galera, já faz mais de 8 meses que eu não gravo mais esse vídeo, e eu vou voltar, né, começar a trazer mais, né, trazer mais com frequência, né galera, porque não teve muito like, pouca gente tá esquecendo de fazer mais vídeos de abertura, então bora continuar com a abertura, né galera. Uma cabana de goblins, 10 bombadeiros, um bombarço, será que é de leidara galera? Um golem, 10 mil de real. Qual é que a gente abre primeiro? Esse? Ou o baú mágico? Bora o baú mágico primeiro galera. 1050 de ouro, 3 globes, 38 arqueiras, 39 gigante real, 8 mini peca, 3, cobre com dardo, 3, cobre com dardo, Ah, não vai vir nem dara. Nossa cara, eu não jurava. Agora vamos pro baú do clã. Vamos ir por sorte galera, bora lá. Fechou. 1620 de ouro, Sem mamães, 37 goblins franceiros, 3 coletores de alistia, 2 bolos de gelo, 37 ornas de cerros, Ah, não vai vir nem dara, tô triste. 116 flechas, 3 bolos. Eu pensei que a vida em dara, mano, tava muito animada, mas não veio, né mano? Quem sabe na próxima vez, né galera? E, então é isso galera. Eu vou tentar os melhores baús, mas como ganhou o básico, eu não aguentei. E, aqui logo. Então galera, se você gostou desse vídeo galera, dê seu like, compartilha com seus amigos. E, se você é novo no canal, se inscreva no canal, que o canal é muito legal, não é bom? Falou galera, e fui! Valeu!